Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Prefeito, tem aquela polêmica que se criou, que a CMD está com pouca verba para fazer o campeonato e a nossa co-irmã, Rádio Tapense, recebeu um patrocínio de R$ 3.900. O que você tem para dizer sobre isso? Na verdade não é isso, na verdade é um pacote, esse pacote sai menos de R$ 300 por rodada, se não me engano aqui foi 14 rodadas, então eu acho que não é, porque a Rádio Tapense merece também. O ano passado foi a Lagoa TV, eu acho que o ano que vem a gente pode daqui a pouco fazer em conjunto as duas, eu sonho com isso, porque eu acho que nós somos uma comunidade muito pequena para brigar entre nós. E eu vejo assim, eu acho que se a gente procurar patrocínio, se procurar um incremento, nós correr atrás, eu acho que dá para fazer um campeonato maior o ano que vem. Guilherme, a gente sabe que tu quer mostrar trabalho à frente do turismo, só que às vezes a verba a gente sabe que é muito curta. Então eu te pergunto, aqueles R$ 3.900 que foi direcionado para a Rádio Tapense, pode ter faltado no turismo ou não? Em outras oportunidades eu sempre fiz questão de deixar bem claro que quando eu assumi, e quando o Silvinho falava comigo, geralmente eu dizia essa encrenca, mas eu assumi sabendo de tudo isso, eu assumi sabendo porque, além dele sempre deixar isso aí claro para mim, eu sempre procurei me informar politicamente e socialmente e economicamente de tudo o que acontece. E eu sempre soube da situação, eu acho que se a situação hoje no governo federal é assim, aqui no governo estadual está pior ainda, imagina na prefeitura, que inclusive nós vimos hoje no Jornal do Almoço uma reportagem da Famuros lutando por uma fatia maior no bolo. Pois veja bem, se hoje dos 100% do orçamento nós ficamos com 18% e nós somos os geradores do recurso, de que forma vamos conseguir administrar isso aí? Tu teria feito melhor proveito com essa verba, digamos assim? 3.900, né? Eu acho que a gente sempre pode trabalhar muito bem com isso aí. Eu não posso julgar se ela foi bem ou mal aplicada porque eu não sou o dono da chave do cofre. Eu acho que aonde ela foi empregada é uma rádio de 50 anos ou mais, não sei se precisar exatamente no nosso município, uma rádio que faz, sem sombra de dúvidas, um trabalho muito bom, que sempre foi muito parceira, não digo da administração, mas de todos os governos, né? Então, eu acho que foi, talvez, respondendo assim especificamente a tua pergunta, eu acho que foi bem empregada, mas faz falta sim. 3.900 é um dinheiro que, sem sombra de dúvidas, a gente consegue fazer bastante trabalho com ele, mas a gente tem que buscar outra forma de conseguir. O que que tu tem a falar como presidente do CMD sobre essa questão aí? Eu acho o seguinte, eu não sou sabedor disso aí, mas se é que tu tá me falando, eu não teria que ver, rever todos os conceitos anteriores. Pra nós ver o porquê disso aí, que pra nós organizar o campeonato não teria verba, e pra dar pra uma emissora, teria. Não sei se isso aí tem a ver, ou tem preferência, alguma coisa, não topar, não sei disso aí, mas se for isso aí, eu acho que cada um, cada um, né? Sabe as suas consequências que vai medir no futuro. Agora, eu batalho pra que seja a coisa mais justa possível, entendeu? Eu acho que todos merecem uma oportunidade, aí eu não posso responder, mas eu acho que seria justo para todos. Eu batalho pra que sejam todos iguais, tratados todos os atletas iguais. Indisciplinado, tem que ser punido, vai ficar fora. Então tem que ser para todos? Não, ah, para o atleta do fulano eu não vou, atleta do fulano eu não posso ir.